Ah, eu pôs aqui lá e acabou. Aí já jogou duas horas à toa. Deixa eu ver aqui pra onde a gente vai agora. Qual a missão aqui perto? Tem duas aqui, ó. Únel mensageiro e isso aqui, ó. Vamos fazer isso aqui? Pertinho. Olha isso aqui, que é isso? Únel do ano. Entrega aérea. Vamos lá, amor. Eu criei uma flecha explosiva, vem oito, já vejo. Taca na cabeça dela, ó. Só que não dá, tá vendo? Tanto que é ruim. Ó, tanto que mexe. Quer ver, ó. Ó lá, eu não consigo descer. Que... Muito ruim. Ué, minha mira, né, daí? Não, controle. Controle, então. Se fosse mouse. Se fosse mouse, é certinho. É porque ele é muito ouro, muito lado, é nos outros. Não é, já tem isso. Ai, não foi não. Ai. Acertou. Acertou não. Na cabeça. Eu posso recuperar minha flecha? É isso mesmo? O que eu perdi? Eu quero, amor. Só uma, amor, nele. Só que parece que eu não ganho o negócio. Parece que eu não ganho ponto. Só quando bate no irmão, amor, que ganha. O que eu ganho? Eu vou perder a flecha assim? Eu posso atacar aqui, ó. Virou. Ele já pega. A flecha de volta. Ai. Sai. Sai. Meu boneco nunca vai correr. Mano, dá muito dano na flecha, não é pouco não. Até a flecha, a outra nem são a melhor coisa. Muito dano que a Arco dá, viu? Eles morreram num, mano, esse bicho. Espera aí, ela lá no copo puxo. Aqui embaixo, mano. Eu acho que é isso aí, deixa eu ver. Ela é por cima mesmo. Vem. É, é debaixo do cú, meu. O planeta tem que descer. Se dá pra descer, não dá, não dá. Fudeu. Olha o bicho que explode. Fica a perda. Amor, aqui embaixo. Esse turno, vem cá, amor. Esse turno tá fechado. Vem cá, dá a volta. Dá a volta por aqui pra ir no turno. Por aqui. Volte para o turno e encontre o carro branco do mensageiro. Carro branco. Tá cheio de carro branco aqui, pô. Aqui, ó. Achei. Vou botar uma merda. O outro carro branco aqui. Achei. Peguei. Só aí. Só uma, porque ele tá morrendo. Deixa eu ver aqui agora. Deixa eu ver aqui. Agora tem outro turno aqui, ó. O carro branco dele. Um pontinho, um coxo. Onde é que tem? Então, por lá. Vem cá, vem cá. O carro branco. Tem outro turno aqui, ó. Não vai ter que caçar outro carro. O carro branco. E aí, ó. Tá aqui do lado, pelo menos. Caça o carro branco aí. Nada. É esse que gosta. É um grandão, ó. Ah, eu vou caçar esse carro branco. É esse que tá aqui. Abriu aqui. Ai, comeu. Achou. Ah, não, ó. Vem logo, bicho. Me ataca. Me ataca. Você é muito lento. Ai. Eu esqueci que eu não desvia pra frente. Sai vazado. Você é muito lento. Tomei um. Vai. Peguei a cara. Eu vou puxar aí pra cá. Vou fazer bater aqui. Vai explodir isso aqui. Vem, meu filho. Quer tomar um xuriquete? Vem, amor. Ele já completou, ó. Sobe aqui no carro. Eu peguei. 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 Aqui no moço. Não sei aqui no mapa. Everton, velho. Mostra. Ladrão, também. Não, mostra. Lá em cima. Não vou fazer isso nunca. Everton, velho. Ah, Everton, velho. Já completou. Ali, ó. Apaguei ali. Aqui, lá. Aqui. Tudo acabou. Aqui perto. Eu tenho que ir aqui em cima. Não. Não é não. Vamos lá. Vamos por aqui, ó. Pra dar uma volta. Vamos lá. Amor, tô com 36 kits. Você criou os seus? Não, você tem 16? Aquela hora você criou? Eu tô de cara aí. Eu tô com banheiros. Não, né? Cansei. Eu volto a correr sozinho. Entendeu? Fico de pera. Toma. É. Tomou só uma. Eu vou andando, eu bato num de vez em quando. Sabe pra ganhar XP? É. Só dou uma cutucada. Tem competição de corrida? Quer tentar fazer? Acho que tem aqui em cima. É do outro lado. Aqui, amor. Tem. Não. Piscina Park. Ah. Partesk. Olha lá. Regras. H para participar. Segura H. Tem que ler. Você não lê. Aí tem que seguir os tons, ó Quando começar, ó Só vai É Com o controle, fácil Morri já Já era Ah, não Eu pulei Eu não morri não Não, como é que cancela? Nossa, são 18 checkpoints Quero cancelar A missão não acabou ainda, né? Quer tentar continuar indo, então? Se eu tinha como cancelar, né? Então vamos Eu não quero fazer isso Não, vamos lá na missão É muito longe, são 18 Não, vamos lá no mapa, nossa Não, vamos que isso desafia É 2 minutos, Isaac Não sei por que eu fui aceitar isso Vamos lá pra torre, amor Se não, ele não voltar Quando o tempo vai acabar, vai voltar mais na praia Não, é 2 minutos e 5 2 minutos Olha aqui, voltar nós Vamos lá na missão É um negócio aqui Ele ainda vai mandar a gente lá pra puta que pariu É de PowerCooker lá Vamos lá na missão Vamos lá Oh meu De... O lixo não dá aí. Estou ligando aqui. Não dá aqui dentro. A transmissão eu conheci. O que você ganha de osubi no inverno? Eu não sei. Que é para entregar. Os livros. Ah, fantástico. Santo Deus, meus óculos estão imundos? O que você fez com eles? Deixa para lá, não importa. Vem cá, deixa eu te dar algo pelo trabalho. 2.500. Pega o dinheiro aí também. Pronto. Agora aqui perto tem essa missão aqui que é do jogo de zerar. Visão do túnel. Para amarrar. Ah, tem que falar com o cara ali. Várias coisas para serem feitas aqui na torre. Eu espero que você tenha um tempo para checar o plano. A gente está entregando duas missões. Entregando essa mais essa. Não sei qual que é do... Não lembro o nome deles. O René vai entregar outra aqui. Várias coisas para serem feitas. 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 Tem uma ideia melhor. Leva isso aqui para ele. É de aloveno. Um medicamento para dormir. Deixa ele cozinhar isso e logo logo os capangas do Ryze vão estar na terra dos sonhos. Não acho que o Ryze vai gostar disso. Provavelmente não, mas eles merecem dormir. E não há mais fenil nitrato, então acho que o negócio está fora de circulação. Gostei da sua ideia, Aman. Estou completando. Não, tem que levar para o Ryan. Mas o Ryan está aqui. Deixa eu ver. Onde está o Ryan? Não mostra o mapa aqui. Eu vou com o anjo. Não sei se é fora. Não. É, mas ele vai sair daqui, entendeu? Eu não sei se tem mais missão aqui. Tem uma lá, está vendo? Em cima ainda. Vamos lá em cima. Depois não tem que entrar nesse elevado. Não mais em cima ainda. Aqui, olha. Esse aqui é do jogo, eu acho. É, esse é do jogo. O Jade entregou para ele. Saí de fazer a parte do escolar de bombas. Então ele entende disso. Está gelada, mano. É, foi um lance de sorte. Mas seria melhor ter encontrado a antizina. Meu parceiro Omar está se certificando que Saíde coloque ótimos cronômetros nas mãos. Nós temos que dar o fora antes que elas explodam. Nós? Não existe nós. Quer dizer, o ninho tem que ser destruído e agora é possível. Mas eu vou fazer isso por conta própria. Mas é o meu plano? Eu vou executá-lo perfeitamente, eu prometo. Mas... Ai merda. Ele está bebendo. Não adianta discutir com você, não é? Ok. Eu te chamo assim que eu sair de terminar. Então, estamos de acordo? Acho que sim. Estamos ou não? Sim. Sim. Estamos de acordo. Tá, mais uma coisa. Eu tenho visto esse tipo estranho de infectado. O Dr. Zero está no trailer. Eu queria falar com ele. Ele também tem que ir lá naquele. Ele também tem que ir no trailer. Obrigado. Nos falamos daqui a pouco. Uhum. Ele ainda vai ter que ir lá nele. Alpa aí. Tá indo. Eu ganhei isso. Estou devendo. Camuflagem. Aprenda a usar os corpos mortos para ser ocultados dos infectados. Que... Que bom. Igual The Alking Dead. Não, não. Eu pensei nisso na hora. Tem o escudo. Tem esse aqui. Nossa. Tinha chão. Aqui. Esse aqui você pode entrar infectado, e depois matar os furtivos. Olha que legal. Que legal. Que legal. Eles nem percebem. Não vou passar esses aí. Não. Não. É se o Júlio sair. Não. Não vai jogar com isso não. Né amor. Não. Que legal. Não. 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 Isso que gravou a gente. Não. O gelou ele. Não. Não. Eu não sei o que ele coloca, mas... Deixa eu ver se aqui tem armadilha. Só que... Só que... Vamos explodir o carro. Já pode explodir os carros. E aperta o botãozinho. Vai tudo lá perto e vai tudo explodir. Vou pôr esse aqui do dinheiro. O limão de escudo? Esse aqui, né? É, agora você vai ter mais vida e tal. Põe ele. Bora, acho que você vai ter 150 também. Deixa eu ver. É, 150. Leva o pacote para o Ryan. O Ryan não tá aqui dentro ainda. Vem cá. Tá, a missão aqui branca também. Teleporta. Olha o Zery. Ele tá aqui. Não tá no trailer mais não. Terminou. Você lembra que eu tava caçando no outro Zery? Ele é todo esquecido. Como é que vai dar conta? Não. Não, não. Vai ter que matar que é bicho. Verde lá que fugiu. Veja só. Pensei uma coisa. É bem improvável, eu sei. Mas se essas criaturas preferem as áreas em que deixei minha isca experimental, bem, não vamos nos apressar. Obtenha uma amostra, mas tem que ser fresca. Então você vai ter que trazê-la rápido. Ok. E onde exatamente encontra esses troços? Me disseram que o intendente tem mantido um registro deles. Não, vê um bicho totalmente diferente e fala assim, não, vou lá matar. Vou lá e tá. Vou lá e tá. Vou lá. É. 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 Pronto. Pega o Cinhoção. Vem cá. Um... Um... Um. 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 Mas lá em cima, você vai olhar para o Rai. Mano, aqui, olha. É fácil, mano. Vai. Para o Rai? Para o Rai. Para o Rai, mano. Para o Rai, para o Rai. Para o Rai. Tem um monte de missão pegar. Eu espero que você tenha um tempo para checar o quadro. Esse cara aqui. Não, não é que não. Não pode entregar a ação branca, tá vendo? Está muito mais fácil de se comunicar com o rádio. Percebeu? Ah, aqui na parede. Peças eletrônicas. Missão. Uau! Agora consigo receber transmissões de todos os campos. E tem essa aqui. Giz de cera para crianças. Precuro giz de cera na escola abandonada. Putain. Tem uma aqui, olha esse cara. Componente eletrônico. Mas já tem. Nem precisou fazer. Beças eletrônicas para o Rahim? Não espere que os rádios melhorem. Na verdade, o Rahim está tentando construir um robô runner. É, ele tem umas ideias malucas na cabeça. É, olha. Peguei. Já completamos. Não precisa ir pegando bem de casa. Vem cá. Tem um cara aqui, olha. Conversando. Peguei. A gente tinha pegado ela. Os sentinelas viram pessoas entrando na escola. Alguma coisa está acontecendo lá. Tem outro aqui do carrinho da missão. Olha. Olha. Tem coisa aqui. Jornal de batalha. Olha aqui em cima. Tem um livro aqui em cima. Não. Olha a minha tela para você ver. Eu já peguei também dois. Pula. O que posso fazer por você? O Dr. Ziri disse que você sabe onde encontrar esses fugitivos. Infectados super rápidos, cobertos por feridas verdes. Ah, sim, sim. Eu posso te mostrar a que ele é seu certo. Aqui, aqui e ali. Apesar de que, para mim, se os problemas não procuram você, você deveria procurar os problemas. Sabe as palavras. Obrigado. Sabe as palavras. Vamos ver se tem coisa para nós. Tem. Como posso ajudar? Compronente, gás, filho, gás, o kit médico, tal. Vou pegar. Depois não é quebra aí. Vou pegar tudo. Mais um kit médico. Trinta e sete. Vou pegar. É. Agora, olha o mapa. Tem missão aqui. Mais perto é essa aqui, ó. Tem essa aqui também. E aqui tem um monte de missão. É. Só lá em cima. Acho que nós não pegamos tudo, ó. Uma aqui e essa aqui. Nossa, olha. E essa aqui? É, não. Só duas, velho. Só duas. Completa todas. Minas, duas. Sem parar. Como assim? Tem uma missão aqui também. Vamos pegar ela. Vamos lá. Lá no ponto coxa. E depois deve ser só missão para fazer. Ele está coletando, coletando. E de vez em quando faz alguma. Ih, o que é isso? Ai, é bicho. O fugitivo. O único que dá pode ser a pesquisa de zero. Eles aparecem à noite. Pode ser encontrado em esses locais de alimentação. Onde estão marcados no seu manto. Eles assustam fácil e correm muito rápido. Não vai ter que... Não sei. Eles correm da gente. Ah, não. É, mas é só de noite que eles aparecem. Não, piorou. Vamos lá no pontinho roxo. Tá bom, né? Ele está no amarelão. E aí, Spike? Só para você saber. Se precisar de mim, estarei na estação ajudando o Borga com um barco. Tem um cara sendo atacado ali. Quer salvar ele? Que bom que alguém apareceu na hora certa. Recompensa em dinheiro. 97 reais. Você nem bateu. Ganhou. A gente pagou 80. Vem cá. Vou pegar. O que tem entrado lá dentro? A gente tem que amar aqui. O que é esse cara aqui? O que é esse aqui, ó? Pobre, não tá falando dessa escola. Pobre, não tá falando dessa escola. Quinto, quanta misão lá. É, só isso aí. Puta merda. O que é essa escola? O que é a escola? A bruxa, o da bruxa, e tem o do febre da favela. Olha, os da bruxa estão mais perto um pouquinho, né? Vamos lá. Vamos marcar aqui na missão mesmo, da bruxa dele. Não tô vendo a bruxa, não tá aparecendo aqui pra mim, né? Vou marcar aqui, né? Vem. Vem aqui. Vai te confundir com os amarelos ali no mapa, se eles tiram? Não, não? Vamos lá. Não é um problema. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Não, né? É uma moedida, não Deixa o pau lá ficar aqui O que é isso? 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 É um zumbi que eu falei que eu achei Pelo amor de Deus Onde você está? Tá nem nenhum Eu tô te esperando aqui Aqui, ó Isso Um ponto aqui, não sei o que tem, mas fica nessa pauta Então, finalmente está aqui A Bruxa Te chamei faz dias Você é sempre tão lento Talvez seja resistente às minhas invocações Boa Bom, os cortes são os mais difíceis Mas sempre são os mais recompensadores Você deve ser a Bruxa Quanto orgulho em me desprezar Mas é claro, você não acredita nessas coisas Estou aqui porque me contaram que você Tem uma habilidade Você quer saber como andei por entre os zumbis Sem ter sido atacada por eles Não é isso? Ah, isso é possível Para você? Não Você é muito rude e ignorante Para obter conhecimento tão profundo Mas há outro caminho Algo que posso fazer pra você Eu estou disposto a negociar Você só está aqui porque eu quis E é meu desejo que você adquira essa habilidade Você precisará dela para me ser útil À noite Você vai para as cavernas Enquanto os notívagos estão caçando Colete tantos cogumelos pretos você puder E eu usarei eles para preparar um extrato pra você Isso é tudo que te exijo Por enquanto Bruxa Deixa eu ver Pegamos já essa missão Tinha outra coisa aqui Não é possível Não é possível que não tira Tinha não Eu estou recebendo mais chamadas de outros lugares Aqui é o trem da Bruxa Caverna dos Fogos Bela Tem outra aqui também Leve pacote para volta para lá Essa aqui deve ser a missão do jogo Até lá, está vendo? O outro vai ter que caçar à noite A arma está quase quebrando Nem fogo para ser mais Não, está assim Ele está para o achar Não, está isso aí, mas olha Não é problema Aqui não dá para pegar mais Mas já completou essa aqui Olha lá, olha Olha o mapa lá Onde é que é Dentro da caverna Olha o que eu achei aqui Nem pegado Não tem uma arma azul Só Labareta azul Mais tempo Pronto É que é a missão da Bruxa Olha onde eu consegui de entrar Meu Deus, amor Você só vai para o lado contrário Você não fica andando Você tem que olhar o mapa Para fazer as coisas Caralho A caverna da Bruxa Está brilhando, amor Olha isso Caralho O zumbi está vindo Vem cá Você vai morrer Ai Tem um desportão Peguei a lanterna luz Violeta Ai, morri Também Bem na hora que eu ligar a lanterna Ai, morri Ai, morri No 1400 que nós perdeu Não é 400 mais não Agora é 1400 que nós está perdendo Nossa, é muito amor Não pode usar a cura Não, onde é que nós voltou Não, velho Ah, não Deixa eu curar minha arma aqui Bom Meu Deus Não, não está faltando Que esse bicho É de que esse que aparece Só a noite Foi a lanterna Ultravioleta Não A lanterna Ultravioleta Um É Não, não é para cima Que ativa não É o botão do mouse Do meio Tem que segurar Porque os bichos lá Já é difícil Mas custa morrer O inimigo vai até precisar Quer para a arma laranja não É, pode pôr Tem que se usar Está deixando a arma ligada E dá para ligar O que é que não dá para ir com ela Dá Meu Deus do céu É lógico aí Você está batendo na pedra Até eu estou vendo Vou morrer Ah, não Ah, não Ah, o bicho já está morrendo Olha que saco Puta que pariu Vamos morrer Tema 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 Deixa eu sair É um bicho normal também Ah, vou morrer Ah, morri de uma vez Amor, está foda Você não liga o trem Você só está batendo Não dá não Meu Deus amor Ele está foda Essa parte eu não vou conseguir passar sozinha não E nós está perdendo muito ponto Você está batendo a cabeça na parede E acha que é porque é a arma que não deixa sair Eles queimam tudo Só que tem os outros Ah, meu Deus Uai Você fica parada No meio deles todos Não vai dar para ficar parada Eu vou te esperar Senão eu vou morrer Tá com a arma errada Tem que ativar aqui Queimei as tuas Só que tem um monte de zumbi Lá também Sem ser desses de uve Tem que queimar as tuas Bater e matar os outros Acho que matar os outros melhor Já pulou aqui Ah, mentira Ah, mentira Vai, pega o espininho Pula Olha Mãe Morreu Mãe Ai Ai Cuidê Eu vou se pular Minha Olha o corpo dele aí, olha, que ele matou, que ele dá muito dinheiro. A cara dele, velho. Você não estava usando o trem, tá? Não estava, mano. É. Tem que segurar. Por que você não abriu esse aqui enquanto eu estava abrindo ali? Tem que ver esse aí também. Tem que achar um pouco melo. Tem que achar um pouco melo preto. Tem que achar um pouco melo preto. Tem que ver. Morreu não? Morreu, velho. Olha isso, velho. Quanto você pegou o negócio? Tem que pegar dez ali. Dois, dez. Peguei mais aqui, amor. Olha. Onde você tá? Asepanhou tudo, né? Não. Peguei mais aqui. Falta mais três só, amor. Achei mais outro. Mais um. Mais um que a gente tá achando. Aquele ali acho que eu já peguei. Achei. Pronto. Não, tem mais um ainda. Aqui, ó. Aqui. Pronto. Tinha que chover, velho. Deixa eu ver se tem um mapa aqui mais perto a missão. Não, só pra ela entregar a bruxa agora, amor. Você é... Você é... Você é... Eu pus do dinheiro. Você é camuflagem. Ah, não é isso, não. Põe do dinheiro ou escudo, amor. Eu não. O que que é? Negócio, né, Linho? Menos vestido. Vamos lá. Aí está a ver dessa bruxa. Agora é só entregar, completando. Um Ignai morreu quantas vezes? Perdendo ponto pra caralho, velho. Olha o pião aí, ó. Olha o meu joelho ralado. Nada. Caramba, meu deus. Vamos, pegamos 10 copinhas. Agora ele vai ensinar alguma coisa pra gente. Ó, pô, pô, só. O zumbi não vê a gente, ó, pô. É que ela tá falando que ela andou no zumbi lá. Após que ela usou escurrometra. Os caras aqui pra salvar. Vai, mano. Não vai salvar? Vem cá. Vou pôr um arco e dá na cabeça, Duno. Que não está te vendo não. Pegue o desgraçado. Ai, agora corre. Vem, vamos, bota ele. Tô comendo um esplete A gente não se morreu Onde vai tacar a trinta? Não taca nem ela não Pega nas costas Nu Toma Já cansei viu mo... Ai Vou usar o kit médico aqui Onde é que você tá indo? Vai derrotar tudo Nossa Que pôdão Não tem um cheiro não desliguei Vou catar os trem dela, arma os trem Tem mais outro Tem vermelho aqui ó Morra Não se esqueça da gente É melhor ele ficar lá É melhor ele ficar lá Ele tá aqui já Perdi dele Olha o mapa O que você quer? O que você quer? Um homem de livre arbítrio Mas a verdade É que você irá sempre seguir meus comandos Mesmo agora Você está sob meu controle Não tem um monte de coisa Ó, poção de cocumelos e da água Eu lhe convocarei novamente quando a hora chegar Vá agora Aproveite sua ilusão de liberdade Você pode sair Mas ainda não terminamos Você voltará Caça um fugitivo durante a noite. Consiga o tecido. Ah, essa é a do negócio. É a missão principal. Vou fazer essa aqui, ó. Vídeo e ser da ciência. Não, visão do túnel. Ela tá no pavão. Tem uma aqui, ó. Ela não tá longe. Tem missão pra cá. A gente fez só uma de zerar praticamente. Vamos lá fazer essa. A última pra vocês ficar felizes, tá amor? Atenção. Atenção. Como você não move a pitos de cachorro, Temos que nos comunicar diretamente com você. Venha imediatamente. Aqui é o Crane. É você todo. Essa aqui é do jogo? Ele quer falar com a gente. Bom, eu não quero falar com ele. Eu repito. Você deve vir imediatamente. Só isso. O que corre ali. Vou ligar essa imagem ali. Tá vendo? Aí eles não passam não. Deixa eu ver aqui. Ela é em cima ou em baixo? Não sei. Será? Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Vou dar uma volta aí. Se esconde é fechado que me mata. Leve o pacote pra Ryan. Você tá com sua arma rara? Não é? A gente tá com sua arma rara. Pera aí, é lá embaixo, né? Ah não, o que é tanto a descer? Vem cá, do outro lado. Vamos trocar um desse aqui. Pera aí, nessa terra aqui, hein? Vai descer devagarinho, sem tomar dano. Ai, ai, tá com medo. Vem. Para com isso, me desce aqui. Nossa, desce se eu não tomar dano. Eu vou dar um kit médico. Agora tem milhões, né? Nossa, que tanto cara, velho. Meu Deus, amor. Vou te dar ajuda. Vou nas costas que você tá lutando. Vem pra cá, vem pra cá. Ai, nossa, meu Deus, porrada. Eu pego nas costas. Mano, é muito cara. Tá mamãe. Pega a churiquinha. Nossa, eu tô punho, viu? Aí, ó. Vai bater em mim. Eu bato e desvio. Olha como é que as minhas... Nossa, ele morreu, mano. Morre não, assim. Tá com medo no quê? Aí, você corre. Por ele. Caralhado. Toma só nas costas. Toma. Tô batendo e andando aí. Toma. 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 Ah, não, amor. Aí tá demais, né? Tá desviando. Não, com um cara. Eu tô nem curando aqui. Tô brigando com cinco caras. Vai também. Vou usar o kit. Arma quebrou. Arma quebrou. Acertei. Matei um. Ai. Sai daqui. Tá ca... Tá indo na mãe. Matei outro. Tá indo escuro também. Olha lá. Olha o seu negócio. Não tem estamina. Você não dá dano se... Se a gente tiver branco. Tá brigando no escuro. Você não aceita lanterna. Morreu. Olha o seu escuro. Tá tela escuro. O escuro que tá. Pera aí. Então fica no escuro. Meu Deus. Eu posso falar 70 mil vezes. Ela vai ficar no escuro. Olha a tela sua. Então tá mal. Droga-se. Tá? Sabidão. Peguei todas as... Pega as armas aqui. Eu tô cansado de pegar a arma. Essa tela tá muito boa de enxergar. Olha lá. Tá indo pra trás. Pega a arma aqui. Pega a arma aqui. Caramba. Foda-se. Pega a arma aqui. Deixa pra lá. Não pegou ainda. Vem. Deixa pra lá. Pode deixar a arma aqui. Pega a arma aqui. Ryan, sou eu. Consegui o que queria. Abre. Obrigado. Eles estavam prestes a incendiar esse lugar. Quem eram esses caras? Rivals. Não tem mais fenil nitrato em Haran. Então eles esperavam conseguir a última encomenda. Toma aqui. Um adicional por mim quebrar esse galho. Acho que esse vai ser meu melhor trabalho. É um prazer negociar com você. Conselho de amigo. Depois que terminar isso pro Ryze, vai pra outro lugar. Não fica aqui. Já tô à frente de você, amigo. Ah, não. Eu acho que não. Aqui, uma arma aqui. Ó, acendeu pra enxergar. Vai dar 79 de dano essa aí. Completamos. Tem dois missões aqui, ó. Um monte aqui na escola. Não, mentira. Você quer parar, mãe? Cria o negócio aí, ó. Vem, projetos. Vê se você criou tudo lá. É. Tem kit pra criar, querendo? Então. Kit, então cria. Cria. Tem um kit médico natural, olha pra você ver. Três ervas. Vamos criar. Não, é natural. Três ervas que eu gastei. Tem que ser que as armas que você pegou. É. Kit médico, eu tenho mais um. Deixa eu ver aqui se eu tenho de arma branca aqui pra criar. Tem isso aqui, rainha do punk. E dou um pé de cabra. Vai dar muito dano, eu acho. Olha lá. Vai dar 91 mais 30 de dano. Vai dar cento e tanto. As armas é boas aqui. E tudo que você pode criar é bom. Não, tudo que tem um número aí, ó. Você pode criar dois desses, dois desses. Só que você tem pouco ídolo. Você não pode criar muita coisa. Você pode criar só aquelas lá mesmo. E modificador, ó. Modificador você pode. Aqui. Vou pôr na marreta, martelo. Não sei qual que você tá usando. Você põe no mais forte. É o 68 mais forte. Esse aqui, ó. 69 mais 10. Aí você modifica. Aí fica elétrico. Tá equipado com ele, ó. Ó, vou criar pra você ver. Ó, aí você vai lá. Falando aqui é ruim, ó. Dá 59. Deu um marreta elétrico. Ixi, porra. Não, tinha machadinha mó top aqui. É o modificado. Aí, ó. Foi um lugar desse. Não, tô com 39 cura. Tá 39? É. Mas não é pra dormir aqui, ó. Pra passar a noite. E a gente se cura. É. Vai perder ponto. Vai perder... Espanho de noite. Não é curou, pelo menos. Quer parar, velho? Uhum. Deixa eu parar aqui até gravar a som. Deixa eu parar aqui. 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 Tchau, tchau.